Eu estou aqui no prédio 74A, onde o Mauri é coordenador do prédio e aqui 670 alunos realizam a prova em 15 salas diferentes. Boa tarde, Mauri. Eu queria saber qual é o papel de vocês hoje aqui, quais são as orientações que vocês dão para os vestibulantes. Bom, Laís, aqui eu sou coordenador do prédio 74A, do prédio 74C e do Politécnico. Os coordenadores têm aquela função de um contato direto com a Copervis, desde o recolhimento das provas, antes do início das provas. E a gente distribui para um grupo de assessores, que estão em cada um desses três prédios. E esses assessores fazem a distribuição aqui para os fiscais. Essa é a atividade nossa aqui hoje, de fazer essa relação, a minha principalmente, a relação da Copervis com os assessores, com os fiscais. E, na verdade, Laís, porque a gente quer que o vestibular aconteça da melhor maneira possível. Essa é a grande, digamos assim, o que eu falo para o pessoal dos assessores, dos fiscais, pessoal da fiscalização, é deixe o nervosismo com os candidatos. Nossa função aqui é justamente minimizar isso e auxiliar para que o vestibular aconteça. E quais são as dúvidas mais recorrentes dos vestibulantes? Olha, Laís, assim, a maioria é aquela coisa assim, qual é a minha sala? Fica aquela prensão, assim, ele até sabe que o prédio, a primeira coisa, então ele chega, aqui é o prédio 74, aqui tudo bem, a gente já tranquiliza, diz, ah, aqui é o prédio e tal. Aí ainda vem a casa, ah, qual é a minha sala? Ah, qual é a sua sala? A gente pergunta o número da sala, ah, mas eu queria ver. Calma, daqui a pouquinho você entra, você vê, se é aqui mesmo, está tudo certo. Aí sempre tem aqueles casos, assim, que são mais complicados, que a gente fica um pouco mais, assim, que deixa a gente mais apreensivo. É o pessoal que chega aqui e diz, ah, meu prédio, eu não sei bem meu prédio. Aí a gente liga para a Copervis e pergunta, ô, pega o nome da pessoa, vê qual é o prédio. Aí tu descobre que o prédio, ainda quando for aqui no campus, tudo bem, né, mas aí tu descobre, assim, que o prédio é lá no centro da cidade. Aí a gente fica, Zé, cara, isso estava na internet, estava disponível já há tanto tempo, você tinha que ter olhado bem e tal. E, às vezes, outras dúvidas, assim, algumas coisas mais, assim, de... Sempre tem aquela história do bar, né, de que onde é que tem um bar próximo, onde é que tem banheiro. Banheiro, assim, então, para os candidatos é dentro do prédio, é mais tranquilo. Então, para o pessoal que é acompanhante, que é um pouco mais difícil, então tem que se dirigir até os banheiros químicos. Mas são essas coisas que são, eu diria assim, são normais, a gente já está acostumado, né. Bom, muito obrigada, Mauri. Então a gente volta para o estúdio. O Aís Batiste com as informações do Vestibular 2014 para a TV Campus.